O povo, rapaz, estava olhando um negócio aqui, o ser humano ele evoluiu, o ser humano deu milhões de passos atrás, porque hoje é proibido fazer mal a uma, vou falar uma palavra mais leve né, fazer mal a uma onça, a uma serpente, a qualquer animal, não é certo, de fato. O mal que eu estou falando é, só que eles querem que seja certo fazer mal a uma, é estranho né, é proibido, esse dia mesmo, semana passada, o rapaz foi atacado por uma onça aqui, mas encarregaçou a mão, o pé dele, e aí o amigo dele né, para não deixar a onça, passar o serol no cara, foi lá e passou o serol na onça, foi bom, querendo prender o cara, querendo prender o cara, vai ter que pagar não sei o que lá, não sei o que lá, Gente, a onça ia no amigo dele, aí ele como defesa, em forma de defesa foi lá e na onça, que regaçou, foi por um trisco que o cara não foi para outro planeta né, para outra cidade. E aí os caras, ao invés de se preocupar, com um rapaz que praticamente perdeu a mão e um pé, não, e aqui ó, engaçou aqui nele, não, está tão preocupado em processar o cara, porque ele passou o serol na onça, ah velho, para que tem gente que dá dinheiro para esses caras, porque quem paga o salário desses caras é nós, aí nós está pagando o salário dos caras para eles ferrar com a gente eles, olha o bagulho, não dá para entender um negócio desse, o ser humano envolviu milhares de anos, está muito chato, estava olhando aquele negócio daquela menina lá, a loirinha, do Whinders, vou nem falar o nome aqui, a mulher foi lá e pá, no Whinders, né, eu não tinha assistido, eu vi na outra rede social um vídeo aqui, ela foi lá na televisão, naquela mulher do cabelinho loiro lá, que passa de manhã, e falou um monte de papagaiada, e eu falei, será que ela esqueceu que ela negociou o índice? é que ela não chorou e fez um teatro e por todas nós, que todo homem no pré, falei, rapaz, aí todo homem começar a processar essa mulher aí, né, porque ela está julgando todo mundo, gente, a menina foi lá, cru, no índice, casada com índice e tal, né, e aí,